Olá você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Olha só que notícia boa. A Universidade de Oxford no Reino Unido está desenvolvendo uma vacina segura e capaz de desenvolver anticorpos contra a Covid-19. É uma das promissoras para o combate do vírus e está na terceira e última fase dos estudos clínicos, quando é avaliada sua eficácia para imunizar seres humanos. Essa etapa acontece simultaneamente aqui no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul. A vacina está sendo testada em 50 mil pessoas, incluindo 5 mil brasileiros. Quer saber mais e entender como vai funcionar essa vacina? Clique no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.